Vamos lá, pessoal. Boa noite a todo mundo mais uma vez. Agradecer a participação, todos aqueles que já conseguiram entrar. É sempre bom poder reunir pessoas para a gente compartilhar boas notícias, boas novas. E hoje é um dia de boas notícias. Hoje é um dia que a gente compartilhar e dialogar sobre coisas boas, sobre coisas que vão trazer esperança para um tipo de economia. Então, a gente agradece o nome do CEL, da Casa de Cultura. São as duas instituições que estão promovendo esse encontro de diálogos e também são as duas instituições que se uniram em parceria para estruturar uma rede de comercialização de produtos da Sociobio, Sociobio Diversidade, de povos e comunidades tradicionais. O CEL é o Centro de Estudos Universais. uma instituição que já tem mais de 20 anos de experiência com projetos, projetos sociais, projetos socioambientais. E a Casa de Cultura também, já com três projetos principais, o Encontro de Culturas, a Aldeia Multiétnica e a Turma que Faz. Então, essas duas instituições se uniram e estão criando um projeto superimportante para esse momento. É um projeto atual, para o momento atual, supernecessário. Então, a gente agradece a participação de todo mundo que veio ao encontro, acompanhou nas nossas redes sociais. E a gente vai falar um pouco sobre... Fazer esse lançamento oficial da Rede Multiética, falar um pouco sobre os desafios da economia dos povos indígenas, pensar em soluções conjuntas e tentar traçar passos de esperança para o futuro também. A gente tem algumas regrinhas de convivência aqui na nossa reunião. Então, todo mundo que puder deixar seu microfone fechado para evitar os ruídos, vai ser muito bom. E a gente vai começar com a apresentação das pessoas que vão falar hoje aqui no nosso encontro. A gente fez alguns convites, convidamos algumas comunidades, alguns representantes de comunidades de povos indígenas, as associações e projetos que estão fazendo parte da rede, que já estão com produtos no site da Rede Multiética. E a gente vai apresentar cada um deles. Está certo? Tudo certo. Gostaria de passar a palavra inicialmente para o Juliano, para fazer uma apresentação inicial. O Juliano, que é produtor cultural e também fundador da Casa de Cultura, Cavaleiro de Jorge, na Chapada dos Viadeiros e Alto Paraíso, São Jorge. Juliano, está com a palavra. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos e todas que estão nessa reunião virtual, nesses tempos atuais. A gente está tentando inovar em algumas coisas. A rede, eu acho que é uma ideia de inovação, que já nasce dentro desse projeto específico da aldeia multiétnica, com a parceria do Centro de Estudos Universais, e propõe a criar uma alternativa de escoamento da produção de povos e comunidades tradicionais, que estão ligados também a gente através da aldeia. Aldeia Multiétnica, que é um evento, começou como um evento no ano de 2007, aqui na Chapada dos Viadeiros, reunindo vários povos indígenas, várias etnias que são fundadoras desde o começo, participam até hoje. Então, já são 14 anos, 15, vamos para o 15º ano de todo ano, no mês de julho, reunir. Ano passado a gente não pôde fazer devido à pandemia e estamos com esperança desse ano ainda conseguir, sabendo que todos os povos indígenas já estão aí vacinados e as pessoas também estão se vacinando, vamos ver, sempre tradicionalmente no mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho, num espaço há três anos novo aqui, onde nasce também a ideia de agregar mais força ao projeto da aldeia, não só numa reunião durante o mês de julho, da aldeia multiétnica, mas trazer também a rede multiétnica, essa rede de comercialização de produtos, e também o Centro de Saberes, que é um espaço que a gente está desenvolvendo. O museu, a gente chama museu, mas não é um museu especificamente, é um memorial, é um lugar onde as pessoas podem ser sensibilizadas pela cultura, pelo modo de viver, pelos usos e costumes, festas e celebrações dos povos tradicionais, dos povos indígenas, que são parceiros aí da gente dentro dessa construção. E também a gente vai ter visitações durante o ano todo, está trabalhando, está vendo as etnias durante o ano também para que isso seja uma opção de geração de renda dentro das comunidades. Então, depois a gente conversa mais e fala um pouco mais do histórico da aldeia. Eu sou o Juliano e estou desde o começo da aldeia, junto com os povos indígenas, que a aldeia multiétnica nasce dentro do Encontro de Culturas Tradicionais e Chapados Veadeiros, já tem 21 anos, com a ideia de estar fortalecendo a visibilidade dos povos tradicionais, seus usos de costumes, o que a gente chama de nosso patrimônio imaterial, nossa cultura. Então, é a missão da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. E muito feliz em estar nessa parceria junto com o Centro de Estudos Universais. E para apresentar um pouco o Centro de Estudos Universais, eu gostaria de chamar a Glaucia. Quando você olha ali no site do Céu, a Glaucia é formada em psicologia, mas mais do que a formação dela, é um ser humano incrível. Quem tem o privilégio de te conhecer sabe que ela é uma pessoa super generosa. Mas deixa ela falar um pouquinho, Glaucia. A palavra está com você aí. E... Segue em frente. Eu achei que a Helena que ia apresentar o Céu, depois eu pedi para ela apresentar, que ela está mais. Já tem um know-how, mas eu vou falar que o Centro de Estudos Universais surgiu também há mais ou menos uns 25 anos, dentro de uma universidade em Bimorumbi, que visava, reuniu saberes fundamentais, arte, ciência, espiritualidade. E, a partir daí, desenvolveu os projetos, sendo que os projetos eram muito importantes para o desenvolvimento local das comunidades que a gente trabalha. Então, a ideia da rede multiétnica, que foi apresentada pelo Kleber e também pelo Juliano, através da aldeia multiétnica, teve o apoio do Céu, que é um dos propósitos da nossa existência, de ajudar as comunidades a se desenvolverem. E eu acho, assim, que nesse momento é muito importante a gente possibilitar que essas comunidades tenham uma subsistência garantida, porque são eles, na minha visão, que são o futuro da humanidade, que mantém a sabedoria, a arte e a espiritualidade. Isso. Muito bem. Então, com a apresentação das duas instituições que se uniram para promover e formalizar a rede multiétnica, a gente tem, além dessas instituições, a gente tem as comunidades. O Céu e a Casa de Cultura são instituições de apoio, mas tem as comunidades que estão lá na ponta e que desenvolvem seus produtos há dezenas e dezenas de anos. Então, a gente queria apresentar as pessoas que fazem parte da rede, algumas das comunidades, fazer uma apresentação. E para contextualizar essa apresentação, antes de passar a fala para o Jerônimo, que vai ser o primeiro a falar ali, depois a Carmelita, Craô, eu queria só mostrar um vídeo de 59 segundos, então ele é rápido, para a gente contextualizar esse entendimento dos desafios que os povos indígenas estão enfrentando hoje. E, às vezes, algumas comunidades que já estavam estruturando projetos foram surpreendidas, como toda a humanidade, pela pandemia. e como esses projetos ficaram paralisados, suspensos, como a Lito Krenak diria, suspensos. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo e a gente já vai passar a palavra para o Jerônimo. Ok? Obrigado. 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 Vocês estão vendo? Está aparecendo a tela do computador. Tem que abrir ele dentro do computador? Agora vai. Obrigado. Se vai vendo, dá um joinha aí. Se vai vendo. Se vai vendo. E os desafios que o povo dele lá no Rio Grande do Sul enfrentou agora com a pandemia para comercializar a sua produção artesanal e gerar renda, conseguir renda para manter as suas atividades essenciais. Jerônimo, a palavra está com você. Deixa eu ativar o seu microfone, isso. Boa noite a todos. Eu sou Jerônimo Franco, em nome em português. E meu nome é Guarani, Veratupam. Bom, hoje estou representando o povo Guarani aqui no Rio Grande do Sul. E novamente assim, passando essa experiência, juntamente com o Kleber, que nos ajudou bastante aqui no Rio Grande do Sul. E estou muito feliz de ficar participando com vocês, como professor e como artesão. Então, a gente tivemos um trabalho muito maravilhoso. achando já assim, com muita, assim, ficar com expectativa de levar um futuro melhor, né? E, mas, infelizmente, hoje estamos passando essa dificuldade, né? Não só o povo Guarani, mas sim todo o ser humano, né? Então, com isso, a gente vem sofrendo bastante, né? Tanto na venda de artesanato e tantas outras atividades tradicionais que a gente fez. Então, é, mas, graças a Deus, essa, esse apoio, né? Que chegou pra nós, que, até ficamos aqui na aldeia, ficamos todos felizes, porque surgiu essa oportunidade de, para o artesão, para que possa continuar a sua, a sua arte, né? Então, isso foi que, é, sempre agradecemos, né? Que, a, a Deus, por, por estar ajudando, né? Nessa, nessa parte, né? Então, é, e, e, com certeza, isso vai ser muito melhor. E, com isso, é, nós vamos, assim, desenvolvendo cada vez mais nosso, é, nosso artesanato, né? Então, é, esse é um momento muito, muito feliz, né? De, de estar, assim, participando, né? E, então, através delas, a gente vai estar sempre, ser reconhecido, né? Pela nossa arte, então, isso, com certeza, é, para, para os jovens, é, sempre vai estar, é, continuando a, a construção de, de, artesanato. Então, isso é bom para nós, e tanto para as pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho, né? Então, é, é, essa parte, né? Essa, essas coisas ainda tenho para dizer agora, né? E, 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 estou participando agora, e, pelo jeito, está muito bom esse projeto, e, eu estou, assim, agradecendo em nome da nossa aldeia, aqui no Rio Grande do Sul. A Eveté, muito obrigado. A Eveté, Gerônimo, muito obrigado por sua participação. É, além da compra dos artesanatos de madeira, a gente fez uma parceria com a aldeia do Gerônimo, em Aguapoã, na Barra do Ribeiro, e tem três camisetas lindíssimas com, com um grafismo do cesto, né? Do Adyacá Porã, Rembiapó Porã, que é o trabalho da mulher, né? Da Cunhã, e é com a comunidade do Gerônimo. Logo, a gente vai fazer também uma com a comunidade do Seu Adolfo, que já fica em Bertioga. Mas agradecer aí o povo guaraní por essa participação. Agora, a gente queria passar a palavra para uma pessoa que a gente conheceu agora no início do ano, a Carmelita Crau, o Juliano já conhece há muito tempo. Eles têm uma associação chamada Associação Hotchua, fica no Tocantins. E foi muito bacana ver a liderança, assim, da Carmelita na organização da sua produção artesanal, com o seu grupo, do seu coletivo de mulheres e artesãos. E elas também integram a rede. Eu queria passar a palavra para a Carmelita, perguntando, Carmelita, como é que foi aí o desafio também na pandemia? A produção parou? Ficou difícil vender o artesanato? Como é que está as festas, a organização para produzir e vender essa produção? A palavra está com você, Carmelita. Então, boa noite, Clébera, boa noite a todos. Muito em pé, na nossa aula fala, que é em pé, que vocês já conhecem. Que é em pé, vai fazer assim, em pé. Então, eu vou falar um pouco aí. Primeira vez que eu estou participando dessa reunião aqui. Eu estou representando essa aldeia, dessa casa do artesanato, do artesanato, da Associação Routuá, da aldeia Manoel Alves Pequeno. Meu nome é Carmelita Coupene Crao. Então, assim, durante a pandemia, ficou tudo parado aqui, não tem nenhuma saída. Aqui ficou parado nessa casa e na artesanato. Cada um fazendo na artesanato em sua casa. Ninguém pode adjuntar aqui, porque não pode. Esse aconteceu, assim, um momento muito difícil para nós todos. Não é só para o Crao, é para todos nós, no mundo todo. Aí ficou mais difícil para nós, porque esse é o começo do Crao, daqui do Tocantins, para enviar os artesanatos para outros países, para outros estados. Estava muito difícil para nós. Através do Alessandro, que eu estou conhecendo vocês, porque nós não tínhamos ninguém para onde que eu vou vender meu artesanato, qual país que eu posso mandar meu artesanato para vender. Ficou muito difícil, mas estou mostrando você igual aqui, na nossa aldeia. através dele eu estou conhecendo você, e mais outras pessoas que eu estou vendo aqui. Então, é muito difícil aqui para nós, o Crao, porque é a primeira vez que eu estou entrando com essa minha oportunidade aí com o artesanato. eu tenho muitas pessoas que fazem artesanato, que são artesãos, é só as mulheres, e poucos homens. e não tem alguém assim profissional mesmo para acompanhar nós, para fazer alguma coisa, um documento, não tem ninguém ainda. Só o Alessandro que chegou, mas aqui já foi embora, aí deu tudo para nós. Mas nós estamos tentando aí, nós não parar por aí, nós temos que levar uma coisa para frente, para a futura, temos que deixar o nosso conhecimento para os novos jovens, para a nossa geração, porque não pode perder a nossa cultura, o nosso artesanato, não pode deixar assim, acabar por aí. Não, não pode. Temos que lutar, nós temos que deixar com o nosso conhecimento para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque é para isso que a ciência ensina para nós. Aí, como que eu já vou representar as mulheres, eu vou ficar nessa luta, e eu já fui na aldeia Montiette duas vezes, conhece os dois anos, e eu estou gostando. É bom que eu entrei, essa parceria com ele, é bom para nós vender nossos artesanatos, porque aqui as mulheres produzem muitas artesanatos, e é muito difícil, muito trabalhoso, mas nós estamos conseguindo fazer artesanatos, fazendo nossa cultura, que é nossa opção, que nós não podemos esquecer. com ele, eu estou lutando muito aqui nessa aldeia de Manoel Alves. Tem minha amiga, que se chama Raquel, mas só que ela está doente, está paraguaína, aí fiquei aqui sozinha. Mas eu posso participar da reunião, se outra vez acontece mais, eu posso participar, porque a primeira vez é assim mesmo, mas eu vou acostumando até que vou conseguir mais para o futuro, para os crianças. Então, acho que é só isso, minha fala. Muito obrigada. Obrigado você, Carmelita, pelo apoio, sua produção chegou, o Juliano ia trazer aqui para Brasília, só que ele esqueceu lá na aldeia, não é, Juliano? Mas logo, logo, algumas pessoas que vão ser recompensadas por participar da campanha da Casa de Cultura, vai receber também parte do artesanato que veio de vocês, o artesanato está novinho lá, e você estaria lindo o cofo. E enquanto a Nuiar se preparar para falar, eu queria só dizer aos participantes que você pode ir mandando perguntas ou dúvidas ou qualquer participação que você queira fazer no chat de conversa, tem ali a opção para você mandar mensagem, você pode colocar ali algum encaminhamento, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, então vocês podem ir participando também dessa maneira, porque no final a gente vai abrir para perguntas, para quem quiser falar um pouquinho, então a gente vai abrir também. Então, dando sequência a essa noite de lançamento da rede multiética, eu queria falar com a Nuiar, o Juliano me mostrou várias fotos do Nuiar, a casa dele virou quase um centro cultural, agora na pandemia, porque o Nuiar trouxe para lá mestres, artesãos, detentores de conhecimento, estavam produzindo armadilhas, máscaras, bancos, coisas maravilhosas, mas e aí, Anuiar, eu queria que você contasse também um pouco dos desafios que o seu povo, ou os povos que você representa, porque lá no Xingu é uma mistura maravilhosa, eu queria que você falasse também um pouco do desafio que vocês no Xingu têm enfrentado para manter essa produção artesanal viva e também gerando renda e subsistência para as comunidades. é com você, Anuiar. Boa noite, pessoal, meu nome é Anuiar Amarica Maiorá, sou do Xingu do Mato Grosso, estamos, no momento, eu estou na viagem da Tona Querença, no Mato Grosso, problema aqui, eu estou feliz com esse projeto, porque o artesan estava tudo sem cabeça onde vender seus artesanatos, então não estava mais produzindo os artesanatos, estamos aonde? Surgiu essa parceria, a rede, um projeto muito bom, eu acho que vai ser muito bom para toda etnia, está bem esse problema, estamos, nossa saída de renda é o artesanato, como os compradores, São Paulo, o pessoal que compra deles, está tudo fechado, ninguém está comprando, aonde eles me procuraram, muita gente me procurou, até hoje fica me ligando, Anuiar, estamos com o artesanato, estamos em contato com o Kleber, estamos, aonde temos artesanato, para a OCA, então já está tudo pronto, recebi tudo desmaterial, estamos todos lá guardados, e tem muita gente animada para esse projeto, porque ficou muito difícil, o pessoal não está saindo para a cidade, está todo mundo na aldeia, então, só quando eles têm oportunidade, o pessoal comprando artesanato, eles trazem para a Canarana, me ligam, fala com seus amigos, a gente está no caso do artesanato, então eu mando as fotos, os amigos, algumas pessoas compram, mas para todo mundo está difícil, essa pandemia aí, acho que atrapalhou muita gente, muito problema, e também, quando a gente está de luto, tem muitas famílias que ficam só na casa, para essas pessoas ficou mais difícil ainda, e também não pode fazer artesanato, então os parentes, os primos, podem ajudar, está ajudando, então ficou bem difícil, hoje também, acho que para todo mundo está bem, porque no rio cheio ficou muito difícil de peixe, pescaria, estamos onde eles se necessitavam a cesta básica, então ficou parado também, está todo mundo parado hoje, eu estou falando isso do pessoal do Alto Xinguo, eu não sei como falar do pessoal de baixo, médio, leste, o pessoal do Xinguo também, tem muitos parentes dentro do Xinguo, e eu estou falando do pessoal do Alto, porque eles me procuram muito, Alapitica, Maiorá, Uaurá, Minac, Calapalo, Cuicuro, Mafucoá, Matipu, muita gente me procuraram, então eu tenho os Mel também para levar para Brasília, e dos caciques Matipu, a gente tem muita parceria com ele, com a aldeia também, estamos com muitos materiales na aldeia, tudo parado, não tem como nem aonde vender, a gente está muito feliz com você, o Bernadir, o Clébio, que eu acho que junto com a aldeia multiétnica, fazer essa parceria, vai ser muito bom para todo mundo, pessoal, então eu acho que vai ajudar muito essa comunidade, como todos os parentes que falaram aí, não é só para xingar, para todo mundo, que estão precisando hoje, e está difícil mesmo, muito difícil, eu falei, todo mundo está na aldeia, o artesanato todo parado, tem que ter oportunidade de vir e traz para Canarana e deixa lá em casa, porque para vir do Xingu está difícil, muito, amo, sou de caminhonete, e quem consegue chegar e traz o material e deixa lá em Canarana, lá comigo, né, então fica tudo lá, tem muitos banquinhos lá dos pessoal, e tem outros material que já está, né, já tem encomenda, né, eu vou levar já dia 2 para Brasília e entregar para a aldeia, né, então é isso, pessoal, é muito bom esse projeto, viu, eu vou cantar um pouco aqui, né, lembrar um pouco da aldeia, saudade da aldeia, né, dos parentes também, né, que a gente não está vendo, não estamos abraçando, não estamos cantando junto, então eu vou cantar um pouco aqui para vocês. É isso. É isso. É isso. É, pessoal. Boa noite. Muito bom falar com vocês. Deu saudade, né? Deu saudade. Muito saudade do povo. Muito bom, Anuiar. Obrigado aí por sua fala, sua participação. Pessoal, vocês perceberam aí na fala dos parentes, né? De representantes de povos e de comunidades, que existem muitos desafios, né? E a rede, ela se propõe a ser um projeto, mas os desafios são muito maiores do que a rede, né? Então, a rede sozinha, ela não vai conseguir superar esses desafios enormes que existem para promoção, né? É preciso promover, incentivar, fortalecer essa outra forma de economia dos povos indígenas, que, para mim, é a economia da resistência, né? Porque é uma economia que produz sem destruir, tem baixíssimo impacto sobre o seu ecossistema local, tem um valor cultural grandíssimo, né? E, muitas vezes, quando eles colocam o preço em suas peças, a gente fala, tá caro, não compro. Então, o brasileiro ainda precisa ser educado para poder acessar, comprar e participar do fortalecimento dessa economia da resistência, né? Da abundância e da reciprocidade, que é a economia dos povos indígenas. Eu queria deixar aberto para os demais participantes que quiserem falar, porque a gente poderia pensar agora, aproveitando o tempo que a gente tem, quais caminhos, quais soluções, como educar o brasileiro para comprar, porque comprar é uma forma de apoiar essa economia, é uma forma de manter esses produtos vivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio, né? Se a gente entra nesse mercado que já existe, e esse mercado que existe é cruel, ou se a gente cria um outro mercado. E como criar esse mercado? Então, eu deixo para vocês essa pergunta, para quem quiser participar, como encontrar soluções para esses desafios que girem em torno da economia dos povos indígenas? Quem quiser falar primeiro, é só levantar o dedinho, abrir o microfone, e a gente vai moderando. Eu vou falar. Muito bem, Juliano. Gairão. Já que ninguém estava falando, eu vou falar. Os desafios, como você disse, são enormes, principalmente na conquista desse capital econômico, que está dentro desse universo do mercado, que não faz parte da vida indígena, mas não fazia, quem sabe, porque hoje é muito difícil estar fora disso, né? Porque tudo está monetizado e, enfim, a gente tem que arrumar alternativas dentro da realidade que a gente tem de renda, para que essa renda se reverta nos benefícios que são necessários, não só os essenciais, mas, claro, os essenciais, né? Como principal, mas, para a aldeia, estar alegre, estar feliz, estar movimentada, né? Poder passar o que eu acho que ouvi na fala de todos, né? Para os mais jovens, né? Essa importância de estar fazendo o artesanato, para que os mais jovens também aprendam esses modos. Porque o artesanato está ligado a todo um modo de vida, né? Não é só o artesanato em si, como um produto, uma coisa que fosse de mercado. Todo um patrimônio que é transmitido de geração em geração há milhares de anos pelos povos indígenas. E essa riqueza tão grande é uma força muito grande, tanto ambiental, né? Porque as aldeias são áreas de grande preservação. É um dos desafios que a gente tem que pensar. Como compensar, hoje, nessas ideias de crédito de carbono, como compensar esses povos indígenas, né? Dentro do que eles estão cuidando dessas partes aí que são importantes para o mundo todo na ativação do ar, né? De chupar a poluição e fazer isso virar o oxigênio. Mas essa parte cultural do artesanato, que eu acho que também o desafio do turismo, né? Desse etnoturismo, de poder levar pessoas que possam conhecer a comunidade, comunidade mesmo. A aldeia tem um pouco esse intuito, né? De sensibilizar uns mais, né? Outros menos, mas dentro dos seus graus possíveis, as pessoas pela riqueza cultural, ambiental, de vida dos povos indígenas, né? Na sua luta de manter, né? Suas crenças, seus modos de vida, suas formas de se manifestar, suas músicas, suas danças, todo o seu patrimônio, né? Que vem ali passando de geração em geração. São desafios muito grandes. A gente está trabalhando com isso. E vem, assim, de muitas gerações aí que o Brasil tenta, né? Esse diálogo intercultural. Então, os desafios enormes, acho que a gente sensibilizando um pouco mais as pessoas, porque há uma ignorância, não está no ensino, né? Você aprender mais sobre os povos indígenas, né? No currículo escolar, né? Apesar de ter leis que contemplem isso. E tem melhorado, eu acho, isso. Mas a ignorância da sociedade em geral, da mídia, da grande mídia, é muito grande sobre os povos indígenas. Então, esse território da Chapada dos Veadeiros, onde a gente faz a aldeia multiética, é esse território de sensibilização, acho, dos visitantes que vão lá, que possam ver, e de pensar, criar rede entre os povos indígenas e de poder pensar alternativas, né? Para esse momento do mundo do qual a gente está vivendo. Não acho que a gente já discutiu muitas coisas, viu muitas coisas, mas, na prática, cada vez mais o processo hegemônico dessa globalização, industrialização, monetização de todas as relações se torna muito forte, né? E isso impacta muito forte todos os povos indígenas, todas as comunidades, né? Então, a gente tem que pensar dessa diversidade, o tamanho que tem. Hoje, a gente está sem políticas públicas nenhuma para fazer isso, né? Então, pensar que desafios a sociedade pode fazer, né? Para conseguir apoiar aí. Isso que é tão importante de estar vivo, forte, eu acho, não só para os povos indígenas que lá estão, mas principalmente para eles, nos seus territórios e na luta por eles, mas para todo o Brasil, o povo brasileiro, para todo mundo, né? Então, é uma diversidade de pensamentos necessária para que a gente tenha futuro. Como a Glaucia falou, eu acho que esse futuro está junto aí à ancestralidade, como diz o Krenak, né? Então, é essa ancestralidade aí que vai poder, a gente acredita, salvar esse futuro. Então, como fazer isso, são desafios do nosso dia a dia, onde a gente deve estar sempre procurando de que maneira a gente pode contribuir aí para isso. Minha fala. Maravilha, Juliana. Alguém mais gostaria de falar sobre esses caminhos que a gente pode encontrar para as soluções? Se quiser falar... Eu gostaria de falar... Pode ser? Pode ser, Isilda. Eu sou Isilda, né? Eu faço parte do Centro de Estudos Universais. Eu acho que é muito simbólico hoje estar lançando a rede multiétnica. Por quê? Hoje foi um dia muito difícil para todos, né? A gente atingiu 400 mil mortos pela pandemia. Então, todos os dias é exercitar a esperança. Aí foi muito bom ouvir os companheiros indígenas falando sobre suas realidades. Então, eu creio que a rede multiétnica ela pode também ser um canal de expressão desses povos, né? Onde eles falam da realidade dele, das lutas. E o grande desafio, acho que o Juliano falou, é sensibilizar as pessoas para a solidariedade, né? Não só ir dançar com os indígenas, participar das festas, mas também ser solidário a esses povos. Então, acho que é isso. Acho que a rede multiétnica é uma semente de esperança, né? Que a gente está lançando. E que essa semente se torne muitos frutos e que a gente possa sair dessa situação que a gente se encontra com muita fé, com muita esperança e com vitórias também, né? Vamos trabalhar a esperança. É isso que eu penso. Eita, Zilda, dá para ver, mas caiu umas bolinhas que encheu de areia aqui, hein, Zilda? A gente vai ter que reformular toda a escrita da rede, hein, Zilda? A gente tinha que ter conversado com você antes. Você trouxe palavras superfortes, significativas, né? Essa coisa do simbolismo, de ser simbólico. O canal de expressão também dos povos indígenas. Quem acompanha o Instagram da rede, todo mundo aí acompanha o Instagram da rede. Quem não acompanha, uma das formas também de contribuir com a solução é compartilhando, seguindo, entrando no site, comprando, eventualmente, se puder. E a gente vê que uma das formas de comunicação da rede multiétnica, teve até um vídeo que foi o Jerônimo que mandou, não foi o Jerônimo? Falando um pouquinho sobre a realidade da comunidade dele, se apresentando. E isso que a Zilda falou é muito forte, né? De a rede também ser um canal de expressão dos próprios povos indígenas, deles falarem ali, deles ser uma ferramenta deles também. É uma ferramenta que estamos fazendo juntos, né? Vou só me estender um pouquinho mais, porque quando o Júlio estava falando, a gente estava pensando, né? Povos indígenas brasileiros são aproximadamente 305 etnias, né? 770 línguas falam. Falam mais de 170 línguas. É uma diversidade sociocultural riquíssima, e todo mundo já sabe desses dados. E também todo mundo sabe que sempre esteve em curso em relação aos povos indígenas uma política de extermínio físico e cultural, né? Então, é engraçado que há uma caçada sobre a cultura dos povos indígenas para que ela fosse invisibilizada ou inviabilizada. Então, essa política ainda está em curso. Quando a gente ouve hoje falar em arrendamento de terra indígena e em modelo predatório de desenvolvimento econômico, a gente está falando em outros termos que essa política de extermínio físico e cultural está em curso e é uma política que hoje está sendo adotada. Então, os povos indígenas são aqueles que resistiram à igreja, a pandemias, a epidemias, ao Estado, a guerras, a... enfim, resistiram a tantas coisas, né? Então, como, voltando um pouco do Krenak, ele fala que os povos indígenas vão continuar resistindo, né? E tem um livrinho que fala assim, soluções próprias dos povos indígenas ou soluções próprias das comunidades. E o Jerônimo está aí para mostrar que os Guarani é um exemplo dessa resistência, né? De povos que conseguiram definir sua estratégia de resistência e estão ali encontrando suas soluções próprias, né? Então, desculpa por ter me alongado tanto, acabei me empolgando com o tema, porque quando a gente pensa em soluções, eu entendo que a rede não vai ser a solução para todos os problemas, mas a rede é mais uma ferramenta, né? É esse canal de esperança que a Isilda comentou. E se tem mais alguém que gostaria de comentar sobre esses caminhos para soluções para que o povo brasileiro possa conhecer e reconhecer essa arte, essa produção indígena, como promotora de uma nova economia. Alguém mais gostaria de falar? Pode falar, Jerônimo. Bom, estava muito bom, né? Assim, conversas, está muito boa. Daí eu queria falar, colocar algumas coisinhas também. Porque eu, como professor, né? Eu tinha, assim, uma visão, assim, ampla, né? Porque eu queria chegar nas crianças, tanto Guarani e as crianças Juruá, que a gente fala não índio. Então, o caminho que a gente vai estar procurando é através do artesanato, né? Por exemplo, eu já vi muitas coisas, né? O brinquedo que vem lá da China chega nas crianças sem, assim, para mim seria sem valor, né? Porque não tem história. Mas artesanatos indígenas, elas vão chegar nas mãos das crianças não índio e vai chegar com uma história com respeito de querer entender o que é o brasileiro que existe no continente. Eu acho que esse é o caminho que vai ser muito bom. Essa pessoa vai entender e vai respeitar a cultura e valorizar. Então, é isso que eu quero para o meu povo, através do artesanato. Eu queria chegar nesse ponto, nesse, esse é o pensamento que eu tenho. Então, é isso. Maravilha, Gerônimo. Gerônimo, como professor, a gente criou no Rio Grande do Sul um programa chamado Mibiar na Escola. E o Gerônimo foi um dos palestrantes, a gente percorreu várias regiões, vários municípios do Rio Grande do Sul. E acho que a gente capacitou mais de 10 mil professores falando sobre como o artesanato pode ser uma ferramenta de resistência, mas uma ferramenta também para educar, para ensinar, para sensibilizar e para promover essa cidadania étnico ambiental sobre as crianças do Rio Grande do Sul. Então, o Gerônimo percorreu muito, a gente viajou muito lá, mostrando que o artesanato ele chega primeiro. Às vezes, existe um preconceito, uma estigmatização sobre os povos indígenas. e quando o artesanato chega na frente, esse preconceito ele é quebrado. A primeira coisa que você escuta do artesanato é elogio. Nossa, que bonito, que lindo. Mesmo que esteja carregado de estereótipos dos não indígenas que desconhecem seus povos originários, a gente vê que o artesanato ele quebra, ele aproxima. Então, essa fala do Gerônimo é fundamental para a gente entender esse papel da rede, que não é só comprar e vender artesanato. A rede, ela tem um papel muito mais amplo de compartilhar essas experiências, de reunir, de dividir também esse conhecimento, de ser essa ferramenta que esses povos e essas comunidades possam usar para promover seus projetos de vida e de futuro também. A gente está caminhando aqui para uma hora de lançamento, então a gente vai para as considerações finais. Então, gostaria de passar novamente a palavra para que a gente fizesse essa última rodada de despedida. Claro que é um lançamento, como a Isilda falou, simbólico, mas muito forte, porque a gente lança num dia desafiador, mas a gente lança como uma semente de esperança. Estou roubando aqui as suas palavras porque elas realmente têm tudo a ver com o contexto do que é essa rede multiétnica. É um projeto que tem fé nele, fé do céu, fé do Juliano, tem fé nas pessoas, tem fé do que a gente pode construir uma sociedade diferente. Acho que a palavra mais adequada é essa, fé, fé que a gente vai construir com esse projeto uma ferramenta de valorização, reforço e promoção dessa outra economia, desses saberes tradicionais. Então, eu queria passar a palavra novamente para uma fala final, acho que poderíamos começar com a Carmelita, não é Carmelita? Uma palavra final assim de agradecimento mesmo por esse encontro e está lançada a rede multiétnica, como ela começa agora com uma rede, com uma loja virtual, mas ela vai ter pontos de vendas parados pelo Brasil, quem sabe até no mundo, em aeroportos, enfim, a gente está sonhando com um projeto grande que possa conseguir escoar isso que a Carmelita falou, artesanatos que estão parados nas aldeias, não é isso, artesanatos poderiam estar educando e reforçando esse outro entendimento de vida na sociedade. Carmelita, poderia dar a palavra para você para as suas palavras finais, já agradecer a sua participação, está contigo. Boa noite, mais uma vez. O que os pais, a Juliana falou, um desafio. desafio. É muito importante para mim e para nós todos e para a minha unidade toda e para o povo, para a aldeia toda, para a nossa área toda. Então, como que nós trabalhos? O trabalho é muito difícil, é muito cansativo, porque eu não tenho transporte ainda, não tenho nada. Aí nós dormi, assim, três quilômetros, cinco quilômetros para trazer os materiais, para chegar na aldeia, para fazer acionar o corpo, fazer língua de tucum, como semente, que é semente para furar, cada sementinha para furar em dia, é muito trabalhoso. Com isso, que nós temos que valorizar o nosso trabalho. Tem muita gente que chega aqui, quando fala o preço, quando vê o preço, como está aqui, todos têm o preço. Aí, quando o Nau Indie chega aqui, vê o preço, vê o valor, e fala assim, não, está muito caro, só porque ele não conhece, ele não viu ainda. Como é que trabalha com artesanato? Como é que faz para fazer colar, assim, igual que está aqui? É muito difícil para fazer esse colar aí. Com isso, nós temos que valorizar o nosso trabalho, nós temos que encontrar, assim, como que eu já estou encontrando a outra parceria, outra solução para vender para outro estado, para outro país, e assim. Aqui, nós trabalhamos com semente, com palo de buriti para fazer cor, tem o talo de buriti mesmo para fazer tapetir, é muitas coisas, muitos materiais que estão tudo no cerrado, na natureza, que é o rivo, ele também cresce e dá fruto, tem esse como buriti, dá fruto, a gente come fruto, nós tirar o óleo para passar no cabelo, também tem a doença que serve o óleo, que é aquele que fica cansado, que fica gripado, você pode tomar aquele óleo de buriti, tudo isso é uma, é muito importante para nós todos, e é muito bom. Tudo, né, tudo, esses materiais é vivo, igual nós, igual nós, que nós vivemos, nós nascemos, crescemos e produzimos, e fazemos. É a mesma coisa, materiais que nós fazemos, artesanato, também é igual, nós, que temos vida, mas nós pegamos para fazer artesanato, artesanato, tem gente que faz bem feitinha, não quebra, mas é tudo isso, é assim mesmo, na loja você tem que comprar roupa também, passando dez anos, cinco anos, três anos, já rasam, igual um colar, colar é bonitinho, você comprou, vai ter esse, se quebra, também, é a mesma coisa, né, então, aqui no nosso Craor, nossas indígenas Craor, também, quero ver, tem muita gente que já foi na aldeia Montes, que quase todos conhecem ele e já está com esse propósito de projetos de economia, aí eu estou mais alegre com ele, mais fazer artesanato para levar lá e para vender, porque ele sabe, ele sabe, ele conhece, muitos anos, já está trabalhando com os povos indígenas, já está com conhecimento muito grande de ele, e agora que eu estou começando de entender e participando da reunião e desafio que a gente tem aqui na nossa aldeia, que tudo isso é uma ferramenta muito importante para nós, para o nosso indígena, que nós fica aí no nosso território, no nosso área, e até também nós fazemos fiscalização, assim, fiscalização na vigilância na nossa terra, eu já fui ver também o nosso território, e é assim, que é muito importante para nós, e eu também estou com muito felicidade com esse projeto do Liano, que está propondo para nós, os nossos indígenas, meu povo aqui nessa aldeia do Aldeia Manoel Alves, quando eu falei que já tem mais ajuda para nós, já tem mais solução que já estou encontrando aí, aí todo mundo ficou alegre e querendo mais fazer o artesanato e perguntando para mim que dia que eu vou mandar de novo as coisas para o Juliano, eu falei para ele, não, vou participar da reunião, aí depois eu vou explicar para vocês, vou juntar vocês, explicar como é que é o projeto dele, aí eu estou participando dessa reunião, aí eu vou ajudar o artesão para eles, para não ficar triste, porque eles estão fazendo muita artesanata, aí só ficar aí guardando, não tem saída para vender, não tem ninguém que vem e compra aqui, aí estão aí, os artesanatos, tudo embalado, aí, tudo no jeito mesmo para vender, mas só que nós não estamos encontrando as pessoas para comprar para nós, só foi duas vezes, foi, você comprou um corpo e outro comprou gargantilha e outro comprou também texto, aí já está começando, já está começando, como que já está saindo outro projeto da aldeia Monte Esco, e estou ficando mais alegre com elas e também com vocês, que vocês estão participando aí, vocês estão entrando com parceria, aí eu estou mais feliz com vocês, muito obrigada. Obrigado a você, Carmelita, obrigado pela participação aí, e com certeza o modo de fazer, o trabalho envolvido nessa produção é enorme, um dia a gente vai ter recursos aí para poder fazer, documentar isso e ensinar o CUPEM, que tem dois, três, quatro dias de trabalho aí, mas obrigado pela sua participação aí, e a gente espera também em breve ter um segundo pedido, vender tudo que já comprou aí na rede, e a rede é um canal de comercialização também, mas ela vai além disso, poderia passar a palavra agora também para as palavras finais aí para o Juliano logo, depois para o Jerônimo, Anu Iá, e para quem mais quiser ir falando. Eu também fico aqui como ouvido com as palavras da Isilda, com esse momento tão difícil que a gente está vivendo aí, todos nós, no mundo todo, e vários povos indígenas, como a Anuia falou, momento de luto também, porque também nas aldeias foi difícil, e acho importante que a gente tenha essa esperança aí, de estar criando sempre possibilidades novas, acho que a rede vem aí atender uma coisa que a gente gostaria já ter feito muito tempo, então estou super feliz com isso, apesar de todas as coisas, é uma esperança, né, a gente espera aí, através da aldeia multiétnica, estar contribuindo cada vez mais com todas essas outras partes também, o próprio evento, a visitação e o lugar onde está construído pelos povos indígenas, suas casas, o modo de viver, divulgar isso mais, sensibilizar as pessoas mais, que esse vai ser o comprador, é todo um ciclo, né, que a gente precisa movimentar para gerar essa renda e essa valorização monetária, real mesmo, do artesanato indígena, né, como a Carmelita falou, não é fácil fazer, é um trabalho grande, mas a comunidade integrada dentro da natureza como está ali, né, e com seus conhecimentos, sabe como manejar isso de uma forma sustentável também, mas com muito trabalho, né, as aldeias têm esse movimento todo, mas isso é bom, porque é um trabalho que reflete na comunidade toda, como Jerônimo falou, tem história, está agregado de valores muito maior do que comprar, sei lá, uma camiseta sem nada, né, que não não teve ali um, ali tem uma estampa, como você está falando, que é ancestral e que representa aquele povo indígena, então dá orgulho quando a gente coloca uma camiseta assim, a gente sai e mostra, né, que essa riqueza dos povos indígenas, que eu acho que está aí, presente, mas ainda muito reprimida por essa sociedade, como você falou, vem lutando arduamente, dia e noite, para que os povos indígenas não tenham o seu espaço digno aí do seu território, há uma luta constante nos territórios, né, que você precisa vigiar, sempre há um assédio muito grande, próximo às aldeias, então a gente criar essa rede, criar um espaço onde dê visibilidade para a força mesmo que tem da cultura indígena, do saber indígena, né, essa é um... Juliano, ativa seu som de novo que deu, Cris, Valeu. Pronto. Agradecer só a todos os participantes, a Zerônio, a Nuiá, a Carmelita, saudade de todo mundo, poder abraçar, vamos ver se a gente consegue se encontrar, que esses laços também do encontro são importantes, né, nos fortalecem para a gente estar dando continuidade a todo o movimento, então, muito agradecido a todos os participantes e muito obrigado por estar aqui com vocês. Valeu, Juliano, obrigadão. Eu gostaria de passar a palavra também, pode ser para o Jerônimo, né, Jerônimo? falar as palavras finais. só queria agradecer a todos, né, as falas do parente, foi muito bom ouvir, né, e dizer assim que estou, assim, não estou sozinho, né, então, estou com parente, assim, de, na luta, né, que não é só, não é só a minha luta aqui do Guarani, mas sim, também a luta indígena em todo o Brasil, né, então, isso foi muito bom, né, então, que realmente é difícil, né, de, por exemplo, para nós aqui no sul, é mais construção de cesto e o bichinho de madeira, então, cada, cada povo tem a sua trabalho diferente, né, e sabemos, assim, da dificuldade, né, então, isso tem que aprender, os brancos têm que aprender isso, né, e porque e esse trabalho que a gente fez é um trabalho que sem deixar fazer desmatamento, porque é um trabalho que a gente fez, por exemplo, cortar taquara e porque é um material que já que nasceu para isso, né, então, com isso, a gente sabe muito bem qual é a assim, o valor desse material e então, ela já vem para isso, né, então, tudo isso tem que estar aprendendo e para ser valorizado, né, e e para a construção de bichinho, de madeiras, a gente, o artesão, ele vai estar entendendo o o tempo de cortar como é a é para que não seja o para que não tenha cupim, então, para durar mais tempo, então, isso a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, por isso é uma coisa que eu quero que seja valorizado o trabalho de todo o povo, né, então, e então a gente é formado nisso, né, então, fomos formados nesse trabalho, só que a gente não tem o diploma, né, mas diploma que a gente tem é a marca de um por exemplo, eu tenho na parte da minha mão cortada com faquinha, né, durante a construção de bichinho, isso é um diploma para mim, então, quando a gente faz um trabalho de queima de bichinho, também com ferro quente, e a gente tem que passar calor e a gente tem que fazer uma fogueira grande para poder fazer esse trabalho, então, isso é só para artesão que é para fazer isso, né, porque quando o branco chega ali perto da fogueira com a fumaça, já não consegue mais ficar ali, mas o nós, guaraninhas, a gente fica ali por por várias horas, assim, fazendo trabalho que tu vai daqui a pouco tu tem que o pessoal vai dizer tá caro, isso não pode ser, então, esse trabalho tem que ser valorizado, então, essa é a minha fala e agradeço a todo mundo aí, obrigado. Vai até, Jerônimo, obrigado, gostaria de passar a palavra então para as palavras finais aí da Glaucia, depois da Gilda, Marli, se quiser falar também, pode ser nessa sequência, tá bom? Bom, eu queria agradecer em especial a você, Kleber, por insistir nessa ideia e direcionar tudo, conduzir tudo de uma forma tão bonita e sábia, e agradecer toda a comunidade indígena, a equipe do céu, da Casa de Cultura, a minha amiga Marli, que sempre está presente, e que a gente siga em frente nessa luta, porque é uma luta, e a gente tem muito a aprender com esses povos. Obrigada a todos. Obrigado, Glaucia. Marli, gostaria de falar umas palavras finais, de se apresentar. Primeiro, um beijão para a minha amiga Glaucia, e um beijão também para todos aí que eu conheço, que faz tempo que eu não encontro, Juliana, Isilda, enfim, todos aí. E dizer que eu acho esse projeto muito importante, eu já acompanho há algum tempo, o céu já há muito tempo, e a rede multiétnica mais recentemente. então, eu acho, eu achei muito interessante o que o Jerônimo falou sobre a questão da educação, eu sou musicista e trabalho, já fiz alguns trabalhos em escola, então, fiquei aqui pensando, porque o Kleber ficou com essa provocação, a gente tem que pensar soluções, o que a gente pode fazer, e aí estava aqui pensando que forma, que aí teria que ser talvez políticas públicas, tal, mas de chegar esse artesanato nas escolas de educação infantil e fazer parte, de alguma forma, do currículo, mas eu sei que isso é um sonho, assim, que, lógico, isso vai depender das políticas públicas, mas a gente tem que sonhar, então, eu acho que seria fantástico que esse artesanato pudesse chegar nas escolas como parte do currículo mesmo, a matéria, por exemplo, de artes, enfim, então, fica aqui meu sonho, pelo menos, não sei como a gente vai conseguir fazer isso algum dia, tá bom? bom, então, agradecer, né, a sabedoria dos nossos mestres, dos nossos artesãs, eu sempre aprendo muito quando ouço eles, e agradecer a todos que estão aqui, obrigada, tá, adorei participar. Marli, obrigado você, e obrigado também por essa provocação, a gente tem um projeto chamado Povos Indígenas na Escola, que a ideia era justamente essa, né, ele foi pensado como política pública, mas já teve um diálogo também com a Fundação Bradesco, já teve um diálogo também com a Glaucia, né, eu falei, Glaucia, patrocina a gente nesse projeto também da escola, lá no Rio Grande do Sul, o projeto foi patrocinado, é patrocinado ainda pelo DENIT, que é uma compensação ambiental, então, o DENIT, 16 mil reais, ele compra de artesanato, e a gente, que na época eu era o coordenador, a gente doava o artesanato como ferramenta, né, para as escolas, e a capacitação desses 10 mil professores, os professores ganharam, todos os 10 mil professores e escolas ganharam esse kit, só que isso, lá no Rio Grande do Sul, num determinado tempo, num determinado, né, povoado, agora, imagine isso para o Brasil todo, né, ia ser uma revolução mesmo, política pública é um desafio, né, ainda mais nesse atual momento, mas a gente pode pensar e ter esperança, como a Isilda falou, né, obrigado, Mari, valeu, Isilda, é com você aí. Acho que é só agradecer, né, a oportunidade de estar nesse trabalho, acho que também dá uma, umas gotas de otimismo para a gente, né, porque é todo de exercitar, né, a força, a esperança e de ter muita fé que é possível, né, a gente modificar, né, modificar abrindo canais de expressão, acreditando no protagonismo também das, dos envolvidos, das comunidades, e é isso, gente, obrigada, boa noite. Obrigado, Isilda. Estou vendo as outras câmeras fechadas, eu não sei se a Marília está aí, a Ana, a Helena, já quer falar, Helena, você não falou nada ainda, obrigada, obrigada, Helena, por todo o apoio aí, né, está somando tanto, conversando bastante, você, Helena, podia falar aí, né? Eu? É. Ou a Ana, eu? Então, queria parabenizá-la, você conduziu super bem a noite, está de parabéns, gostei muito aí das suas palavras, também, realmente, é um momento de luta, né, e, como você mesmo falou, de resistência, tudo que os povos indígenas já passaram, né, ao longo da história, no mundo inteiro, né, especialmente aqui no Brasil, a gente conhece aí toda a história deles aqui, desde que o Brasil foi, digamos, entre aspas, descoberto, invadido, né, e até hoje, agora com a pandemia, quer dizer, mais um desafio aí para ser enfrentado, né, e ainda bem que a gente tem aí pessoas dedicadas, com o Glau, o Sejuliano, com as suas associações dedicadas a ajudar os povos, né, e é muito bonito esse encontro que propicia essa reunião hoje pela internet, e ver a união é como se fosse, né, como a gente vê na aldeia multiétnica, né, esses povos interagindo e trocando seus saberes e se ajudando, né, então aqui a gente também fica aqui mais um registro, né, da união, da interação entre diversas etnias e fica, né, gravado, registrado esse momento, né, e que é também uma, é, e que é assim, é simbólico, mas é um momento, assim, que a gente sente, né, esse fortalecimento, né, que, que pra eles também, pros povos indígenas, né, possam, é, possa ficar, assim, marcado, né, o projeto, e que acho que o projeto tem tudo pra dar certo, pra crescer, né, tá no comecinho ainda, mas a gente tem tudo aí pra investir, pra dar certo, acredita, assim, na empatia das pessoas e dos amigos de se envolverem com o projeto, de comprar o artesanato, né, é muito importante pra eles como uma forma de, de subsistência, de sustentabilidade, né, com a pandemia eles ficaram, assim, mais isolados, do, né, dos não indígenas e entre eles também, né, mas com a internet a gente pode favorecer a venda do artesanato, que é uma renda, né, muito importante pra eles e eu acredito, assim, bastante que o projeto tem tudo aí pra dar certo, né, os artesanatos estão lindos, o trabalho deles tem muita qualidade, assim, dá pra vender no mundo inteiro, são objetos muito bonitos, estão todos de parabéns aí pela produção, tá bom? e parabéns a todos que estão aqui, todos envolvidos, é isso, gente, boa noite. Muito bacana, pessoal, valeu, Helena, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda antes de encerrar, o Nivaldo mandou uma mensagem aqui, tapirapé, da TI Urubu Branco, também estava fazendo esse projeto lá, iniciando um projeto com a produção artesanal, Nivaldo, obrigado pela participação, não sei se você quer falar algo, se estiver me ouvindo, acho que não está, deixa eu ver aqui, mas obrigadão aí pela participação, e a gente, você pode entrar em contato com a rede multiétnica pelos canais ali, pelo e-mail, pelo site, a gente pode conversar, ver qual é a produção que a comunidade tem, e a gente, a rede, ela está com quatro meses de estruturação, a gente está na fase de estruturação ainda, e está crescendo, então, contar rapidamente, o primeiro projeto que eu fiz foi com os Caiapó, eu lembro que eu peguei todo o salário que eu recebi no projeto, eu comprei de artesanato para poder fazer o projeto dar certo, então, na rede multiétnica, quando lançou as primeiras camisetas, eu fui lá e comprei as primeiras camisetas, então, estou sempre devolvendo alguma coisa assim para poder ir dando esse espaço de fé e estimulando, e também trazendo essa vibração positiva da, porque a gente precisa desse consumo, todo consumo tem um impacto, e a gente está escolhendo um impacto positivo nesse tipo de consumo, então, eu não sei se os demais, mas alguém gostaria de falar algumas palavras finais, e, senão, a gente encerra por aqui. Obrigada. mais alguém? Acho que é isso, né, Helena? Então, agradecer todo mundo aí. Acho que é isso, eu vi que o Nivaldo saiu, ele está entrando e saindo, ele estava sem microfone, sem áudio, acho que ele não conseguiu falar. Agora, por último, a Nuiá foi muito linda também, que brindou a gente com essa música, com esse canto, né, a Nuiá não quer fazer também as suas considerações? Vai fazer. Opa! Ana Júlia! Então, foi muito bom estar com vocês há muito tempo, Helena, eu ainda estou de luto, a cadeira ainda, ainda, e, como eu te falei, né, foi muito difícil, até agora, ainda está difícil para todo mundo, né, do Xingu, e eu falo também dos valores dos artesanatos, que todos os parentes falaram, eu contribuí também com esse falado, né, então, cada artesanato, objetos, tem os seus valores, né, eu estava explicando para Juliano, a gente estava, na Uiú, Catuapó, Arizema, na Pulo Pagena, estava fazendo banco de mulheres que nunca mais tinha feito, né, primeira vez que eu vi elas fazendo, mulheres fazendo, né, eu fui banco, banco, assim, de Buriti, Buritizal, né, eu olhava para a aldeia, e eu nunca mais, né, via as moças usar, sentar em cima, cada mulher tem banco, né, especial delas mesmo, então, elas valorizam muito essas bancas, é muito bonito, gostei, e que eu tinha, eu tenho dois bancos lá, de Uruguay, banco Uruguay, na história, quem senta só em cima são os caciques, os caciques, né, eu mandei foto até para o Juliano, o Glaucia, porque eu acho que eles, uma pessoa muito importante, né, são caciques, para mim, eles são caciques, caciques de toda aldeia, lá do Tchad, a gente está aqui falando, aí eu pensei, Luz, eu falei, deixa aqui que eu mando essas fotos aí para o pessoal, né, porque a gente valoriza muito, não eu, eu nunca fiz banco, os caras que fazem valorizam, né, pela história, pela história do banco, cada banco tem seu peso, onça, tem sentações em cima, só os guerreiros mesmo, aqueles guerreiros muito fortes, e os pajé, tem seu banco, aí tem outro valor, coca, colar, bracelete, brinco, tem todos esses valores, né, então eu queria dizer também, muitos artesanos, eu não queria mais fazer artesanato, porque não estava saindo os artesanatos desses, aí eu, eu cestaria, não é, se construindo, foi muito bom, eu aprendi um pouco com eles também, e os meninos estavam lá assistindo, foi muito bom, então é isso, pessoal, então é isso, eu queria contribuir com os parentes também, que falaram de cada valorização dos seus artesanatos, então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que a gente volte a fortalecer mais, amadurecer esse projeto, é muito bom, vai ser muito bom para o indígena, não o indígena também, porque, como os parentes falaram assim, a gente não derruba para que o mato, para que a árvore, mas tem isso, certo mesmo, tem aquele madeira só para fazer banho, para a roca, é isso, né, pessoal, a gente não vai derrubando o mato, a gente, a pessoa indígena que preserva o meu ambiente, não é só para nós, para o mundo inteiro, que a gente, acho que a gente fica preocupado com esse matamento, que a gente acompanha, e como a gente estamos contribuindo para o mundo, amanhã a gente vai, todo mundo vai, espero que nosso neto não vai sofrer também, vai ser a luta, preservando, entendendo a história, tem história, mas você me deixou tudo o seu pecado para cuidar, o que eles fizeram, né, então eu estou vendo aí, pintura aí, atrás da Helena, você é uma artista, não sei quem que me fez aí para você, é muito bonito ser pintura, também é isso, tem tudo significado aí, sim, é, seu quadro está aqui também, ó, o quadro que você pintou, opa, não sei se dá para ver, está meio atrapalhado aqui, é um pouco bonito, enfim, está aqui, aí, também, também é isso, então, muito obrigado aí, o Cleve, o Guiliano, o Blasia, estamos juntos aí, esse projeto está muito bom, todo mundo está gostando, já comentei um pouco lá no Xingu também. Valeu, Anuá, muito obrigado. Pessoal, então é isso, é agradecer o tempo de vocês aí, a atenção, né, e as contribuições, é, pedir que vocês tenham uma noite agradável aí, que tenham bons sonhos, né, e agradecemos aí todo mundo, em nome do céu, da Casa de Cultura, e da Rede Multiétnica. Um forte abraço, e até breve, hein?